Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui para recomendar um canal de um amigo meu, professor Professor Emerson Leandro Eu queria que vocês dessem uma olhadinha no canal dele Se inscrevessem Lá tem muitas videoaulas interessantes sobre matemática Eu tenho certeza que se você tiver alguma dúvida Em algum tipo de conteúdo Eu tenho certeza que o canal dele vai lhe ajudar A dar um reforço No que você está em dúvida Então o link está aqui na descrição do vídeo Vai lá, se inscreve no canal dele Deixe seu like Dá essa força para ele